Música No início da tarde desta sexta-feira, dia 2, o motorista morreu instantaneamente após o seu automóvel colidir violentamente contra a frente de um ônibus do transporte municipal de passageiros na rodovia da Rocha Montonê, conhecida como Estrada do Palma. O local foi isolado para ser realizada perícia pela Polícia Técnica Científica de Sorocaba. E aí, você já está de boa, né? E aí, você já está de boa. E aí